Vou fazer um doce de casca de laranja, eu trouxe essas laranjas da roça, ó, elas é própria pra fazer doce, tá vendo que ela tem a casca mais grossa? Só que essa laranja aqui não é aquela laranja que amarga, tem uma que amarga demais a casca, sabe? Aqui a gente chama ela de laranja da terra, essa que amarga, mas essa daqui não amarga, então a gente não precisa ficar o tempo todo trocando a água dela não, sabe? Eu troco a água assim umas três vezes, duas, três vezes, é só, né, até tirar um pouco a acidez da casca, mas ela não amarga, aquela que amarga chama laranja da terra aqui pra nós, né? E essa daqui a gente chama de laranja saúde, então eu vou escolher umas aqui que eu vou fazer um doce de casca de laranja e eu vou compartilhar com vocês, tá, minha gente? Lavar elas aqui. Aqui eu vou tirar essa casquinha bem superficial, pode até passar no ralo, mas eu não gosto de passar no ralo, eu gosto de tirar com a faquinha mesmo, aí eu vou tirar bem superficial e mostrar pra vocês. Aí, agora aqui, ó, tira bem superficial, tá vendo? Não pode ser muito porque a casca tem que ficar grossinha, né? Então, tira bem superficial e ela vai ficando assim, ó. Não vou fazer muito, não? Eu vou fazer de um seis, ó. Ó, gente, ela vai ficando assim, tá vendo? Vou cascar todas aqui e mostro pra vocês como que faz. Tirei aqui as casquinhas bem superficial e agora a gente faz isso aqui, ó. Vai tirar as compotas assim, ó. Isso aqui a gente pode fazer um suco. Fica uma delícia. Aí, pessoal, ficou assim, ó. Vou fazer só dessas aqui. Já tá uma quantidade boa aqui pra casa. Agora, eu vou botar elas aqui de molho nessa água. Como elas não amarga, igual a casca da laranja da terra, se fosse a laranja da terra, eu teria que trocar essa água aqui por dias. Dois dias, três. Mas essa daqui, ela não amarga. Então, ela vai ficar de molho pra sair, né? Somente a acidez da casca. Então, eu vou trocando a água, tá vendo? Que a água fica amareladinha, ó. Aí, eu vou trocando a água. Quando ficar transparente, quando a água estiver saindo transparente, eu já posso, né? Já preparar o doce. Então, eu vou deixar elas de molho aqui. Aqui, eu acho que eu vou trocar essa água aqui umas duas, três vezes no máximo. E aí, mais tarde eu vou fazer, né? A cauda, pra dar continuidade aqui. E mostro pra vocês. Eu amo esse doce de casca de laranja. Vou fazer pouquinho, porque eu tô comendo doce só no final de semana. Então, eu não tô fazendo muito doce, não. Mas eu gosto sempre de ter um pouco na geladeira também, porque às vezes chega alguém, a gente quer, né? Oferecer. Então, quando eu dar continuidade aqui, eu volto com vocês, tá bom, minha gente? Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui tá bem, graças a Deus. E eu profetizo que com todos vocês também esteja. Em nome de Jesus. Pessoal, hoje já é outro dia aqui, né? Ontem eu deixei de molho ali as cascas da laranja. E hoje eu vou dar continuidade aqui o meu docinho, né? De casca de laranja com vocês, tá? E antes eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, tá, pessoal? Todos vocês que estão aqui comigo. Eu glorifico o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou o meu docinho de casca. Aliás, as cascas da laranja, né? Por enquanto ainda é, ainda não é o doce. Eu troquei essa água quatro vezes. Essa daqui ainda é a que eu coloquei ontem à noite. Eu vou escorrer ela agora. E como eu falei, essa casca dessa laranja aqui, ela não é aquela laranja que amarga. Se for, né? A laranja, aquela laranja que amarga, a casca aqui pra nós ela chama laranja da terra. Se fosse a laranja da terra, eu teria que ter trocado essa água aqui uns dois dias. Porque ela amarga bastante, né? Mas essa daqui eu troquei só quatro vezes. Foi só mesmo pra tirar o ácido, né? Algum resíduo do óleo da casca que possa ter ficado. Mas ela não amarga. Então, por isso que eu já vou terminar esse doce hoje, né? Por isso que eu gosto de fazer com essa. Ela chama, essa laranja aqui que eu tô fazendo aqui pra nós, chama laranja saúde. Então, ela não tem aquele amargo igual a casca da... Igual a laranja da terra. E eu já fiz esse docinho também com... Essa laranja que a gente compra no mercado, que chama laranja Bahia. A laranja Bahia é só escolher uma que tem a casca mais grossinha, que dá pra fazer também. Então, né? Quem não tiver nem essa laranja aqui que eu tô fazendo e nem a laranja da terra, né? Que são laranjas mais próprias pra fazer doce, porque tem a casca mais grossinha. Então, com a casca da laranja Bahia também eu já fiz e deu super certo. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, né? Como que eu vou dar o processo aqui pra poder ficar pronto o meu docinho de casca de laranja. Espero que vocês gostem aí, tá? Aqui, meninas, ó, ficou assim, ó. Tá vendo? A água já não tá mais ficando amarelada, né? Então, saiu todo o resíduo de algum óleo, né? Que possa ter ficado aqui na casca. E também eu não me incomodo se ficar um gostinho, assim, mais acentuado, eu não me incomodo, não. Eu até gosto, sabe? Não gosto que tira todo o sabor. Não, porque senão também nem tem graça, né? Então, agora, eu vou tirar elas aqui dessa água, eu vou fazendo, vou espremer nelas, assim, ó. Vou passar pra cá. E depois eu vou dar mais uma... Lavada nelas, né? Agora... Vou dar mais uma lavada aqui. Pronto, agora eu vou botar aqui... Uma quantidade de água. Vou colocar uma quantidade bem boa. Né? Porque... Elas vão cozinhar aqui, né? E essa água vai secar um pouco, então... Também, se for o caso, se precisar de mais... Aí, depois eu vou colocando mais. E aqui eu já vou colocar meu açúcar, porque aqui a gente vai fazer a calda, né? Elas vão... Vai cozinhar aqui nessa calda. Aqui eu tenho uns 400 gramas de açúcar, mas a quantidade de açúcar vai depender da quantidade de casca, né? Como essas cascas minhas aqui foi pouca, porque era só 5 laranjas, né? Então, eu vou colocar só essa quantidade, mas dependendo da quantidade de casca, vai ser mais açúcar, né? E também depois eu vejo, se eu achar que a calda não tá grossinha, aí eu coloco mais açúcar. Porque esse doce aqui não tem como a gente economizar açúcar, não. Né? A calda tem que ficar bem grossinha pra ele ficar gostoso. Aí, aqui, eu vou deixar elas cozinhando aqui. Já eu mostro pra vocês na hora que ferver. E... Eu vou ver se eu tenho ali canela e cravinho, que eu vou jogar uns cravinho e umas canela aqui, mas é opcional. Cravo eu tenho certeza que eu tenho. Agora, minha canela em pau eu acho que acabou. Vou olhar aqui. Pronto, meninas, começou a ferver aqui. E agora, eu vou colocar aqui uns cravinhos. Eu ia colocar canela também, pauzinho de canela, mas eu tô sem. Então, vai ser só os cravinhos. E agora, é só deixar cozinhar aí. E essa água vai secar e vai formar a caldinha, né? E... Se essa água não dá pra cozinhar, depois eu coloco mais, mas eu acho que vai dar. E aí, eu vou ver a consistência da calda quando a casca cozinhar. Se eu achar que foi pouco açúcar, eu coloco mais, mas eu acho que vai ser essa quantidade mesmo que eu já coloquei. E aí, eu mostro pra vocês o resultado final do meu docinho de casca de laranja. Pronto, pessoal. Olha o docinho como é que tá. Já tem uns... 40, 45 minutos que tá fervendo aqui. E eu já vou desligar ele, tá vendo? A caldinha já tá grossinha. E ela, quando ele esfriar, ela vai engrossar mais ainda. E as... As compotas de laranja, ó. Tá? Elas tão... Cozidas, mas não tá desmanchando, tá vendo? Que eu não gosto que fica desmanchando, não. Gosto que elas ficam... Cozidinhas, mas firme. Eu acho que fica mais bonito na hora que a gente coloca na vasilha, tá vendo? Eu não gosto que ela fica muito mole, não, tá vendo? Mas ela tá cozida. Agora, pessoal, eu vou desligar. Passar ele aqui pra essa vasilha. E... Esperar esfriar pra provar, né? Olha que lindo que ficou. Lindo, né? Agora, eu vou desligar. E vou passar ele pra cá. Olha aí, pessoal. Ficou assim, meu docinho, ó. Eu ia tirar os cravinhos, mas resolvi que eu não vou tirar, não. Vou deixar eles aí. Olha que lindo que ficou. Olha. Aí, eu vou esperar esfriar, porque ele é bom, é bem geladinho. E aí, eu volto pra gente provar. Mas ficou lindo, né? Olha. Olha. E aí, eu vou falar. E aí Pronto, pessoal, tá aqui o docinho, já esfriou, agora eu vou provar ele aqui com vocês, né? Vou ver como que ficou, vocês estão servindo, pessoal? Olha que delícia, muito bom, né? Hum, ó, muito bom. Bom, agora eu espero que vocês tenham gostado, né, do meu vídeo e vou ficando por aqui. Logo mais a gente se encontra no próximo vídeo, que Jesus abençoe e guarde todos nós. Vou terminar aqui, meu docinho delícia. Gratidão a todos vocês, tá, pessoal? Logo mais a gente se vê. Tchau, tchau.